Se quer dar um rolé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o complexo da PEN é o verdadeiro puteiro Vamos pra gaiola, que tá tudo bom Bigode infinito, cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Então vem qualquer, viu Cris Senta, 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 ai droga Senta, 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 ai droga Senta, 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 ai droga Vamo dar sintó Vem novinha, não se apega, toma, toma, na pé, pega Vem novinha, não se apega, toma, 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 Tá o melhor baile do Rio de Janeiro, tu já sabe qual é Tô conversando até o verdadeiro puteiro Vamos pra gaiola, que tá tudo bom Bigode infinito, cabelei na regra, olhou pra mim, olhei pra ela Eu falei assim, então vem qualquer, viu, Cris Senta, 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 senta Ai, droga Ai, droga Ai, droga Vamo dar sim, então Vem, no minha, não se apega, toma, toma, na pepega Vem, no que brinca, não se apega, toma, na pepega Vem, no que brinca, toma, 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 toma F, F, pelo, tem bala Abra escondendo, meu meu amigo, passa uma visão Let's go, let's go, baby Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.